Música O governador eleito Flávio Dino visitou a Imperatriz na última sexta-feira. Foi a primeira visita depois do resultado da eleição do dia 5 de outubro. No aeroporto, o governador foi recebido por lideranças políticas e comunitárias de Imperatriz e de todo o sul do Maranhão. De lá, saiu em carreata pelas principais ruas e avenidas do centro. Depois, se reuniu com a imprensa. Veja os principais trechos da entrevista coletiva. E vamos aqui pelas três vezes que eu vou tornar a maior vitória da história da nossa cidade, a maior confusão que tem que ir lá para o Brasil. E vamos ver, eu quero reiterar o compromisso, o risco do governo de Antônio, e quero reiterar a todos que estamos com o mesmo que ele faria para a gente ali para a gente. Ação chegar bem de tronco o funcionamento das obras e nos serviços públicos de responsabilidade do governo de Estado, em Rádio e São Paulo. E vamos lá. Ação chegar bem de tronco o funcionamento do Brasil, ação chegar bem de tronco o funcionamento das obras de performedos de responsabilidade do Brasil, em Rádio e São Paulo. E agora, eu vou reconhecer que nós venhamos junto aos Estados Unidos da Comunidade, porque nós vamos contar, mesmo que eu venho de novo ver, aquilo que está acolhado, nós vamos contratar o serviço, que é isso que estamos chamando o Pátio Esperador. Então, hoje, a gente vai ativar todas as coisas aqui nisso, para tomar todos os jurídicos iniciados em termos da vitória, e hoje, todos com o nome de nós dos Estados Unidos da Comunidade, que nós vamos revalorizar, que nós vamos estabelecer metas de emprego, que nós vamos seguir em frente para os comandantes de alasados, que atendendo as metas de gestão da administração. Finalmente, quero ver a vocês que coloquei uma dos concretários, viva do que parece, para o secretário de gestão da administração do Rio de Janeiro, com o desafio número de garantir a criação aqui, com a transformação do campo de salomínio aqui, na Universidade Estadual da região Salsantina. A Universidade Estadual da região Salsantina começou com a administração do Avento. Mais uma de ensinidade! Esses anos son Kariby, juntos, eles vão um tempo, Obrigado.